O SEBRAE aponta que o setor de eventos no Brasil movimenta 209 bilhões de reais, gera somente em impostos 48 bilhões. São cerca de 2 milhões de brasileiros que vivem de feiras, congressos, apresentações culturais, shows e todas as atividades que estão conectadas ao setor. Só que há um ano, a categoria amarga prejuízos por causa da pandemia do novo coronavírus. Risco iminente de fechamento de empresas, desemprego e prejuízos financeiros. Somente em Santa Catarina, em torno de 40 mil músicos estão nessa situação. Por causa de todo esse cenário, é que o deputado Ricardo Alba defendeu que o governo de Santa Catarina e o Badesc forneçam linhas de crédito durante esse período da maior crise de saúde pública do mundo e na história da humanidade. Se esses trabalhadores não podem trabalhar, o Estado de Santa Catarina tem que fazer uma linha de crédito para ajudar. Temos o Badesc para isso, o Banco de Fomento de Santa Catarina. E é nesse sentido que nós estamos cobrando, através de uma indicação, uma linha de crédito a juros zero, com amplo prazo de pagamento para os profissionais de eventos em Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto